A Câmara Municipal de Governador Vladares foi realizada uma audiência pública que encerrou a etapa de debates antes da elaboração de um relatório final pela Comissão sobre a Emancipação do Campos da Universidade Federal de Juiz de Fora na cidade. O relatório será encaminhado à gestão superior em Juiz de Fora, dando condições à deflagração, então, de nova etapa da condução da possibilidade do processo para emancipação. Então, participaram representantes do Poder Público, da Reitoria da UFJF, comunidade acadêmica e comunidade em geral. Está aí, vamos acompanhar os desdobramentos disso aí, né, e que seja desmembrada o quanto antes, né, a emancipada aí, a universidade que deu o nome, né, Universidade Federal aí do Vale do Rio Doce, Universidade Federal de Valadares, não sei qual o nome que se vai dar, mas é que seja nossa, né, com todo respeito, aí Juiz de Fora, onde já morei cinco anos, tenho grandes amigos, e é o FJF que nos acolheu, né, nos deu aí como se fosse uma paternidade, né, então, tomara que seja emancipado, sim.